Boa tarde para todos, aqui é a minha Jatai do rancho, capturei aqui nesse mesmo local, ali é a casa dos passarinhos, aqui é o trato dos passarinhos, aqui é o meu vizinho, Malermo, Fábio Nussi, Roberta, Gabriela e o pessoalzinho aqui. Aqui é a minha salsinha, tem a cebolinha, umas mostarda aqui para andar, aqui tem a cebolinha, o cheiro verde, aqui é a outra chácara. Aqui é um pouquinho do, aqui é os pés de amora que daqui a um tempo carrega, ali tem manga espada, manga coquinho, ameixa, aqui pé de caju. Essa árvore aqui eu não sei qual que é, eu esqueci o nome dela, mas é os passarinhos que gostam muito de vir comer umas frutinhas que dá. Aí umas frutinhas verdinhas, ela fica, ela fica que nem um cafezinho doce. Palmeira, aqui tem umas palmeirinhas ainda que vai crescer, acerola, goiabinha do mato, a gente pede o limão, Itaiti, Siciliano, Itaiti mesmo deve ser, eu não sei muito de planta não. É isso aí galera, quem curtiu, quem gostou deixa um like lá para ajudar, quem não foi inscrito, inscreva no canal. E aí a gente vai fazendo uns vidinhos que a gente pode fazer. Um abraço a todos, Deus abençoe a todo mundo.